Olá meus irmãos, salve Maria Imaculada. Neste vídeo vamos falar sobre a ameaça aos sacerdotes. É algo que vem acontecendo com muita frequência, mas também vem sendo pouco falado. Quem acompanha o canal, no início do ano eu gravei um vídeo sobre a igreja perseguida, que era um linchamento moral que estava acontecendo por parte da mídia em relação à igreja, na qual eles atacaram os arautos do evangelho, o padre Robson, e há mais ou menos um mês atrás atacaram o padre Christian Shankar. E nesse último mês que passou, mês de agosto, mês das vocações, essas ameaças e perseguições se intensificaram de uma forma concreta. Os inimigos da igreja atacaram muitos padres e até mesmo o nosso querido Papa Francisco. Deixe o like nesse vídeo e se inscreva nesse canal para ter mais informações sobre os conteúdos católicos e tudo o que está acontecendo na igreja no momento presente. O primeiro caso que eu quero trazer aqui é do padre mexicano José Guardalupe. Ele foi assassinado na própria paróquia de São Nicolau no dia 31 de agosto. E o motivo da morte ainda está sendo investigado. Outro sacerdote, o padre Paulo Francisco, foi encontrado morto aqui mesmo no Brasil, na região da Lapa, aqui em São Paulo, onde eu moro. O sacerdote foi encontrado morto no dia 30 e tinha algumas dívidas no cartão dele e não se sabe ainda a causa da morte, o porquê mataram o sacerdote. No dia 31, o padre Giovanni foi forçado a deixar a igreja católica no Afeganistão. A única igreja católica que tinha, o padre foi obrigado a sair de lá com 10 freiras fugindo no avião das forças armadas. Um padre peruano chamado Omar Sanche, no dia 24 de maio, até o início de 24 de maio, até os últimos dias de hoje, já recebeu diversas ameaças de morte. Inclusive, na última, ele recebeu uma bala, pela terceira vez, ele recebeu uma bala como sinal de, como uma forma de ameaça ao padre, de intimidar o sacerdote católico. E também o padre Gabriel Vilaverde, que foi ameaçado nos últimos dias por um vizinho lá na sua paróquia. Ele relatou tudo no seu canal no YouTube. E também, no dia 9 de agosto, o próprio Papa Francisco recebeu três balas dentro de um envelope. Meus irmãos, nós precisamos acordar para o que está acontecendo com a igreja. Primeiro eles fecham as igrejas, atacam padres por meio da mídia. E agora, essa ameaça concreta. E nós, muitas vezes, estamos dormindo. Não estamos atentos aos sinais do tempo presente. Aquilo que está acontecendo no momento presente. É algo grave e é pouco falado. Porque nós estamos preocupados em brigar por uma liderança política e esquecemos de defender os sacerdotes. Quando você vê alguém falando de padre, é só mal. É só mal e trazendo um discurso político, uma oposição política ao sacerdote. É só assim. Não se vê falando mais bem dos sacerdotes. Não se vê falando para rezar pelos sacerdotes. É só atacando padres e bispos o dia todo. E os mesmos que atacam, gostam de se esconder por trás das câmeras. Tem aquele trabalho ali, vende o seu livro, quer a mídia, quer status. Mas cadê empan no chão da paróquia? Os que mais falam são que menos fazem pela igreja. Fazem muito na internet. Fazem muito na internet. Tem um apostolado grande na internet. Criticam muito os padres. Mas cresceram por meio das críticas e meio das polêmicas. E está na hora de nós começarmos a defender padres e sacerdotes que vêm sendo ameaçados. Está na hora de a gente sair desse negócio de treta política e lutar pela igreja. Pela unidade da igreja. Quando foram falar do bispo do padre Pio uma vez. Foram falar mal de um bispo que não tinha uma vida muito santa. Foram falar mal logo para o padre Pio. O que o padre Pio fez? Foi ficar falando mal do bispo? Não. Ele sentou a mão na cara daquele homem. E disse. Quem é você para julgar um bispo da igreja? Quem somos nós para falar mal dos padres da igreja? Quem somos nós para falar mal dos bispos da igreja? Claro que algumas vezes eles dão motivo, dão brecha para as pessoas falarem. Mas quem somos nós? A gente tem a mania de querer falar, querer falar, querer falar. Mas e a nossa oração? E a nossa defesa desses que estão sendo perseguidos? Desses que estão sendo ameaçados? Quem defende eles? Quem fala por eles? E nós precisamos ficar mais atentos a tudo isso. Nós rezemos pela nossa conversão. Principalmente da conversão da boca. E usemos ela para rezar e para glorificar a Deus. Por tantos sacerdotes que estão sendo perseguidos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua história. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se intensifiquem e rezem pelos nossos sacerdotes. Tamo junto, meus irmãos. Tchau. 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 E aí Tchau.